Não vou dizer que eu sei, porque eu nunca tive, mas eu entendo que estar com depressão é algo muito difícil, mas a gente tem duas vias, a via onde você pode olhar para Deus, buscar a Deus e aprender de Deus a lidar com aquilo, ou você pode desistir, mudar a sua vida, largar tudo, se prostrar, e assim, eu acho muito pouco provável que Deus faça esse estalo, essa fórmula mágica para te tirar, porque Deus usa as adversidades para nos ensinar, então não tem outro jeito, se a pessoa não tiver essa consciência disso, ela vai amargar uma vida muito mais difícil, falando aqui de depressão, mas na verdade isso é amplo para qualquer problema da vida. Sofrimento. Qualquer sofrimento, é um casamento que infelizmente acabou, é uma traição, seja lá qual for, é um problema financeiro, qualquer situação, ela pode ser tratada da mesma forma, em Deus, buscando lá dentro, olhando para Cristo. Eu costumo dizer que na verdade o mais fácil é se for alguma coisa causada pelo diabo, o diabo pode causar depressão? Pode. Pode ser demônio? Pode. O sofrimento, o problema, a depressão? Pode. Em alguns casos é. Mas esse é o mais fácil, porque é só olhar para ele com autoridade e mandar que ele saia em nome de Jesus, sem show, sem espetáculo, para se obedecer e acabou o problema. Mas na maioria das vezes não é um demônio que está causando, ele até se aproveita da situação para tentar piorar o estado da pessoa, mas não é ele que está causando, e é algo permitido por Deus. Só quis fazer esse parênteses. Então, o que eu acho de mais fantástico nisso tudo é qual a proporção que se tomou. Você teve a depressão, da depressão você escreveu um livro, a gente saiu às ruas para vender esses livros, aí hoje, esses livros, todos os livros que foram vendidos, essa quantidade imensa de livros vendidos, sabe lá que onde eles estão andando, sabe quem que estão lendo, a gente, eu várias vezes na rua já fui parado, ó, aquele livro, ó, pô, muito bom, já passei para frente, já emprestei para outros, quantas foram as vezes de pessoas que voltaram e agradeceram, que tinham lido o livro, que tinham gostado bastante, e aí você tem isso, você tem o fato da gente começar a doar livros para outros projetos com depressão e automaticamente envolver outras pessoas como doadoras, olha a proporção, né, que isso tomou, se você tem um monte de pessoas que enviam doações, que doam livros e elas, de certa forma, estão inseridas nesse projeto, né, não diretamente, mas indiretamente, e a gente ainda consegue, não só abençoar diretamente aquelas pessoas que nós encontramos, mas outros projetos, tratam com outras pessoas que talvez nós não teríamos contato com elas. Isso tudo, veja bem, isso tudo começou com a tua depressão, cara. Com câncer, na verdade, que gerou a depressão. Então, ou seja, olha... Vou lembrar do pastor, do reverendo John Piper, né, não desperdice o seu câncer, como ele falou quando ele teve câncer de próstata. Pois é, então, ou seja, olha lá para o senhor. Como a gente não possa orar que Deus nos cure, não que a gente tenha que gostar de câncer, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que a gente pode buscar, pode orar, pode pedir que Deus nos cure, pode crer, mas, na verdade, se ele escolhe nos deixar por um tempo passar por aquilo, glória a Deus, vamos não desfeitiçar aquela situação e crescer e conhecer mais Deus. É isso que eu quero dizer, só para ficar claro. Não, é aquela história, né, Deus, ele pode curar, mas e se ele tiver um propósito com aquilo, né? Que, na verdade, hoje a gente sabe que tinha, né? É lógico que lá no início a gente não sabia de todo esse desdobramento que aconteceria. Mas hoje, quando a gente olha para o apartado, a gente fala, o válido seja Deus pelo que acontece. Bem. Porque hoje nós estamos ajudando muita gente, né? E você sempre é curado. Ou seja, no momento que o aprendizado foi obtido, né, Deus encerrou aquilo e agora, ó, agora vocês vão, daí pra frente, ajudar outras pessoas. E isso é algo que, cara, é assim, fazer parte disso é algo que, sabe, não dá para descrever em palavras, sabe?